Fala rapaziada, finalmente o 7x7 chegou, com ele muitas mudanças, todos os campeões foram substituídos, sinergias mudaram, então tem muita coisa pra aprender aí. A gente já tá criando conteúdo do 7x7 aqui no YouTube já faz mais de uma semana, então pra quem não acompanhou, tava focado ainda no rush final do 6.5. Tem algumas combos pra você acompanhar aqui no próprio YouTube. Eu tô agora em live, fazendo uma live de 24 horas aí durante todo o dia 8, tentando rushar um L aí nesse dia inicial aí, testando combos novas pra trazer pra vocês. Nesse vídeo de hoje eu quero trazer as combos que eu mais fiz e mais gostei durante o 7x7 no PBE, que é o servidor de teste, certo? Eu joguei com certeza mais de 100 partidas lá durante essas duas semanas, foi muito game, muita coisa que eu testei. Vou tentar passar pra vocês aqui o que eu tenho pra mim como estratégia pro dia de hoje e pra essa primeira semana aí, antes dos próximos nerfs e buffs, pra subir de elo ou antes de aparecer algo muito quebrado, que com certeza a gente traz aqui pra vocês, beleza? Então antes de começar, deixa seu like aí, se inscreve no canal, comenta uma água aí no chat, fechou? Me dá essa moral. Sem mais delongas, bora de compisada. Música Bom, a primeira comp que eu trouxe pra vocês aqui é a comp de Jade vertical, provavelmente a comp que eu mais fiz durante o servidor de testes e uma das que eu mais me diverti fazendo, porque eu adorei o Shaioyu, que é o dragão de Jade, e ele permite jogar com esse Jade vertical, que a gente chama de vertical quando é mais de 3, assim, 6 Jade, 9 Jade, às vezes, em casos muito raros, 12 Jade, se tu consegue colocar em campo, se tu achar 2 tomos de Jade. Então, essa comp, ela roda em volta de buildar o teu dragão. Você vai ver que todos os dragões que aparecerem por aí nas comps, eles vão estar de titânica sedenta, dragon claw, e talvez um gume ali, tipo, se você precisar do dano dele em específico. Mas são os 3 itens que eu mais gosto, são esses aqui. Seja no Sifen, seja no Shaioyu, eles, mano, ficam muito, muito fortes com esses itens, ficam muito tanques, dão muito dano, é muito difícil lidar com eles, e eles praticamente fazem um V9 e se deixar estacar ali. E, de resto, pra buildar a comp, você pode colocar itens de tanque narico, por exemplo, você pode colocar itens de mana na tua zona, você pode se virar com itens de suporte também. Você não precisa, necessariamente, de um carry secundário, você só precisa ter algo que vá completar ali o dano na zona, uma peça pra fazer esse suporte ali, tipo, como second damage do teu time, certo? Então, rodar essa zona na composição aí é algo, tipo, que vai completar o dano que falta, aquele acesso à backline que o Shaioyu não tem, sabe? Então, buildar ela com uma Shojin, um Arcanjo, você pode buildar a tanque com uma capa de fogo solar, por exemplo, que dá muito dano em fights muito longas, e é o que tende a ser a fight dessa composição aqui. Você pode ter variações com elas aí, indo pra 9 Jades, ou algo com Ashe e Karba virando algo pra Dracomante, e usar ali um Yasu, carregador, dá pra você se virar com essas versões também. Essa é a que eu mais gostei e achei mais consistente pelos motivos que eu falei, acessa a backline, que supra a falta do Shaioyu ali, e o dragão bem buildado, pode ser certeza que essa vai te dar muito ponto aí nesses primeiros dias. A segunda comp que eu quero falar é a composição de Zaya, ela roda normalmente também de forma vertical, com 6, 9 Asas de Fúria, então você vai querer estacar essa sinergia, vai querer sempre rodar aquele tweet, dando o disparador 2 pra ela, e aquele attack speed adicional que ele sozinho já dá pro time inteiro. E pra completar, além de Asas de Fúria, itens de dano na Ashe, um tweet do lado, frontline, completa ali com uma Sejuani e Ecarim, completa com a Nico, que pega metamorfo com a Shivan, o Swain, ganha mais HP também, fica uma peça bem tanque, e compra muito tempo pra você. Como opções de itens secundários, eu recomendo itens de Aurea, como Zix, Tapete, Zéfiro, itens de tanque no Ecarim, alguns itens tipo Frozen Heart na Shivana, ela pode desempenhar bem. A Shivana tem uma interação interessante com duas gotas também, então algo como Redenção, Frozen Heart na Shivana, ela começa a fight jaltando, e não demora todo aquele tempo pra fazer o que ela faz de melhor, que é aquele C100 área gigante. Então, eu gostei muito quando eu buildei ela com Frozen Heart e Redenção, porque ela já começa com duas gotas, você pode colocar ela até na linha de trás, que ela vai começar altando, então o CC dela vem bem rápido, e acaba ajudando bastante o time. Como itens possíveis na Zaya aí, cara, pode combinar itens de espada, luva, arco nela aí, pode fazer Guinsoo, pode fazer a lâmina mortal, pode fazer matar gigantes, e com certeza ela vai desempenhar muito bem. A terceira comp que eu trouxe aqui é uma composição de guildas com o Rise Carry, eu acho que é uma versão muito forte quando você começa com aquela Sejuani 2, daí já vem o Twitch, Rise cedo assim, você tem itens de AP pra colocar no teu Rise, e tudo que você precisa além dos guildas, seria magos pro teu Rise castar duas vezes, já que cada cast dele é muito importante, porque ele vai ganhando mais, vai fortalecendo a ult dele, né? Então você encaixa aquela Lilia que dá, tipo, já cavalinho com o Seju, mago com o Rise, a Nami que dá místico com o bardo, mago com o Rise também, então você consegue fechar essa composição bem bonita no level 8, aqui tá um exemplo, tipo, com várias guildas, teu Rise tem muito AP, teu Rise casta bastante por causa de mago, você tem frontline com seus cavalarias, tem ataque speed ali vindo do Twitch, o bardo também te ajuda bastante, tem uma composição muito sólida, Nessa comp aqui você pode buildar Sejuani, depois transferir os itens pro Mecarim, depois que você passar, você pode colocar uns itens extras no Talon, que ele executa uma peça e outra ali na backline também, então é uma composição bem segura, é um roll no set, muito bom pra essa composição, coisa que é muito legal quando você tá atrás no jogo, começou mal no jogo, lembra dessa composição como uma saída, tira esse bardo dessa comp e essa comp fica uma composição muito barata, e com um roll no set muito bom, Então se você sair do level 7 com tudo duas estrelas, um Mecarim 1 e um Talon 1, eu tenho certeza que você passa aquele estágio 4 tranquilo, e se você tiver, é claro, os itens do Rise, então é uma boa opção pra se você identifica cedo que você vai precisar roletar no level 7, certo? Então pode contar com sua composição, que ela vai salvar bastante aquele teu jogo ruim, que poderia ser um top 8, ela pode salvar um top 4, você bater o Rise 3, pode trazer o top 1 pra você, certo? Outra comp que eu trouxe aqui é a comp de Varus, a melhor versão de Astral hoje, roda em torno do Varus Carry, ela é muito, muito fácil de fazer, basicamente você não precisa ficar no slow roll level baixo, É um problema assim, tipo, por tornar o jogo um pouquinho mais arriscado, você pode ir reto pro level 7, ou até level 8, encaixar essa composição do jeito que tá aqui, com o Mage, Já que, tipo, tu fica de Vladimir Nami, faltando um Mage só, você pode encaixar o Rise e Twitch, pega Disparador, Mago e 2 Guildas, então dá um buffzinho legal pro teu time, você tem a fronte, e nessa composição aqui, o mais importante, fora, tipo, não é necessariamente, tipo, todos os bonecos 3 estrelas, como normalmente se faz a Astral, Você quer muito a Ilaoi e o Varus, por isso você vai reto até level 7, level 8, estabiliza com eles 2 estrelas e tenta manter o slow roll ali, acima de 50 de gold, até irritar essas campeões, É, o que é muito comum de se ver, é um rush level 7, muitos rolls pra bater toda a base da composição 2 estrelas, depois você vai pro 8 e começa a ter o slow roll, pra daí sim, tipo, com Ilaoi e Varus 3 estrelas ganhar o jogo. Os itens de tank nessa comp vão pra Ilaoi, você pode buildar itens de áurea também, até o cálice é muito bom, o Varus tem um scaling AP, Zix é muito legal, e daí na Ilaoi, ali você pode fazer redenção, é, Dragon Claw, eu tô curtindo muito, É a capa do dragão, se eu não me engano, é, você pode colocar na Ilaoi, ela tá muito buffada, tá bem legal, principalmente um boneco com muito HP, como vai ser teu Ilaoi 3, então pode ter certeza que ela vai tankar demais pra esse Varus limpar geral. Outra comp aqui que eu trouxe foi a comp do Ione, e depois você vai precisar desse aço pra fechar o jogo, é, ela é uma composição de slow roll no level 6, na minha opinião é o slow roll mais forte do 7x7, Ah, você vai fazer um slow roll no level 6 com as seguintes peças, Ione, Shen, Leona, Brown, Olaf e Atrox, e aí você fica nessa base da composição com, que é muito sólida com 4 guerreiros, até bater o Ione 3. Bater o Ione 3, você sai rushando o level que você quer muito, encaixar esse Daeja e o Yasu, pegando itens secundários ali, que você vai conseguir lá na frente, provavelmente naquele tesouro do dragão, que você consegue buildar teu second carry muito bem lá, ou itens de tank pra colocar do lado desse Ione, Ione, Zix é muito boa na composição, já que você pode colocar entre o Ione e o Daeja lá, e eles vão ficar muito fortes, ganhando esse ataque speed inicial, então é uma composição que eu tenho muita confiança em fazer se eu tenho itens pro Ione cedo, e o buff do Miragem não é tão troll pra aquela partida. Eu gosto muito daquele duelista pra ele, já que bufa muito com o ataque speed, você pode até tirar a Guinsoo muitas vezes, e jogar com uma manopla adornada no lugar da Guinsoo, já que o buff de duelista vai acabar suprindo um pouco a falta da Guinsoo. Com o buff de Downbringer, que é o Emissário da Luz, que ele se cura quando chega em 50% da vida, você pode tirar a rocha e fazer a manopla no lugar da Mão da Justiça, então vai tentando sempre se adaptar ao redor do que o jogo tá te dando. Se você vai pegar um Warlord, um Carrasco, alguma coisa mais ofensiva, essa é a melhor build pra ele, e essa build funciona com todos os buffs, então, na minha opinião, a melhor. E depois que você bate o Ione 3, sai dando level, vai atrás desse Aço e Daeja pra fechar tua comp, e que daí você vai brigar pelo top 1, certo? Outra comp que eu trouxe aqui, é uma comp que tem vídeo dela no canal, uma comp muito forte, ela tomou alguns nerfs, mas eu garanto pra vocês que ela não vai sair do meta, por quê? Porque é uma comp muito fácil de fazer, tipo, é muito intuitivo, sabe? O jogo vai te dizer quando é um jogo de cork, o jogo vai te dizer quando usar a sinergia ali de treinador, porque já no começo do jogo você vai ver aquela Tristana, aquele Heimer na loja, você vai colocá-la cedo pra já ir alimentando teu nonce e ele ir aumentando o nível de estrelas, então você já vai começar com a base de Tristana, Heimer, aí já coloca aquela Jinx, Tanquente, um lutador, e aí você fica, tipo, com uma base muito sólida de early game, e muito trivial de se jogar depois, porque depois você pode colocar, tipo, Nami e Lulu, você pega, tipo, aquele Mage com Heimer, mid game, você pode colocar Silas nesse Orn, fazer uma versão mais barata ali, tipo, Nami, Silas, Lulu, você pega Mago, aí você já pega o treinador 3, tem lutador, tem festival, tem canhoneiro, e depois é só encaixar o core aqui e transformar tua composição numa composição de brigar pelo top 1 com Orn e Sona no lugar das peças mais baratas, certo? Então, normalmente, você começa o jogo comitado nessa composição, porque você precisa desse nonce e o pá do cedo, certo? E isso vai fazer com que essa composição apareça muito, e seja muito fácil de fazer. Não é difícil você pegar uma Tristana, um Heimer, colocar no primeiro round e falar assim, mano, vou jogar de canhoneiro com esse nonce aqui, já que ele vai upar de nível muito rápido, eu vou tirar muito o valor dele, e vou abusar disso pra garantir meu top 4 tranquilo, e quem sabe buscar o top 1 com as condições evitórias como itens perfeitos nesse cork, ou uma peça 3 estrelas, um cork, uma Sona, se você não tiver contestado, certo? Então, tenta identificar o meu in condition depois, porque essa compra é free top 4, e depois que você garantir teu top 4, dá teu spudo que dá pra buscar o top 1 com ela também. A última composição que eu trouxe aqui é a composição que dominou a última semana do PBE, a composição de Siphon com 8 Brutamontes, ela tava sinistra, tipo, no PBE, ela tomou um nerf grande antes de ir pro live, então a gente não sabe a força que ela vai vir pro live. É mais ou menos o que aconteceu com o core, que aconteceu nessa composição aqui, um nerf pesado numa comp que tava muito forte, e uma comp que é muito fácil de fazer. Então, eu acho que essa parte de ser muito fácil de fazer, ela remete ali, tipo, quem jogou 8 lutadores, Chivana, tipo, você só, você pega teu campeão e lê, tá escrito Brutamontes, você compra e coloca no campo, não tem segredo, cara. Você pode ver, só tem Brutamontes, você não precisa pensar pra jogar, dá pra fazer um programa pra jogar pra você, tá ligado? Então, mano, tá escrito Brutamontes? Compra e coloca no campo, builda o Olaf até subir, tipo, pro level 8 e ir atrás desse Scythe, hein? Ou, tipo, vai rushando o level e, tipo, não tenha pressa pra tirar esses itens do Olaf pra se passar pra ele. Você pode dropar também Skarner Tankente por mais dois sussurros, caso você ache o Pyke cedo ou tenha um aprimoramento. Então, são versões de comp que você pode ir se adaptando, e, com certeza, essa composição vai continuar aparecendo mesmo depois do nerf pelos pontos que eu falei. Ela tava muito forte, foi nerfada, deu uma reduzida na força, mas o fato dela ser muito fácil de fazer, você vai ver essa composição direto no top 4. E aí vem o desafio pra você ganhar jogo com ela. Talvez ir pra uma peça 3 estrelas, assim como na comp do core, que pra um Pyke 2, como uma Wing Condition sua, itens perfeitos em mais de um campeão. Não gosto tanto de itens defensivos nessa comp, a não ser uma Redenção, alguma coisa assim, focar mais em itens de Aurea, fora os itens de Carry, certo? Então, é isso, velho. Essas são as comps que eu falei pra vocês, que eu separei pra vocês. E, se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Eu tô em live, reforçando, 24 horas no dia 8, das 5 da manhã do dia 8, às 5 da manhã do dia 9, vou tá aí, rushando elo, no set novo. Então, não só aqui nos comentários do YouTube, vai lá na live na roxinha, trocar uma ideia comigo, pode tirar suas dúvidas lá, que a gente vai descobrindo meta juntos também, certo? Esse foi mais um vídeo pra, tipo, não te deixar perdido aí nesse começo de set. E tenho certeza que se você abusar das dicas que eu te dei hoje, você vai climbar feito um fluguete, velho. Então, deixa seu like aí de novo, se inscreve no canal se não é inscrito. E é isso, rapaziada. Esperem por muito conteúdo do 7x7 aqui no canal. Nos próximos dias, as compras mais quebradas do patch a gente vai estar sempre trazendo pra vocês, fechou? Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend